Comprou a primeira máquina fotográfica em 2009. Natural de Ponte da Barca, Carlos Pontes alia duas grandes paixões, a fotografia e a natureza. Alto Mundo TV esteve na porta do Muzio, uma das entradas do Parque Nacional Peneda-Gerês, e onde o Carlos passa grande parte do seu tempo. Primeiro pela parte dos animais. Foi-me dedicado aos animais e já tinha gosto pela fotografia. Já tinha principalmente de visualizar as fotografias e ganhei ao longo dos anos, fui ganhando gosto pela técnica da fotografia. E aprimorando a parte dos animais também e ganhando aquela confiança, sabendo onde é que estão os animais e onde é que se distribuem, quais são os acessos melhores. As melhores zonas para poderes ver os animais e certos animais, depois depende muito do animal que queres trabalhar. Há zonas que são mais propícias, outras menos propícias. Há zonas onde os animais estão mais habituados à pressão humana e outras zonas onde não estão tão habituados. E basicamente é isto, descobris os sítios, os costumes dos animais e as zonas que mais passam, os trilhos, que mais utilizam de dia, de noite, as movimentações, os locais de cria, quando estamos em época de criação, também é muito importante. Aí são as alturas que conseguimos ter mais aproximação aos animais, porque estão fixos no local só. A fotografia de natureza exige um estudo prévio, pois requer, acima de tudo, um grande conhecimento dos vários locais e muito respeito pelas espécies que neles habitam. Eu comprei a minha primeira máquina em 2009 e até 2013, mais ou menos, não, 2014, praticamente fazia imagens de reconhecimento, todo o trabalho que fazia praticamente era reconhecimento no campo. A máquina acompanhava-me, o material não era muito bom, ia fazendo, e também estava a avançar na fotografia, estava a aprender a técnica da fotografia. E, basicamente, durante esses anos todos, serveu para conhecer os sítios, conhecer os animais, conhecer os trilhos, conhecer os hábitos. E agora, entrando diretamente para o trabalho, tenho isso muito mais definido e tenho os sítios muito mais marcados, sem dúvida. Este ano já venceu alguns prémios em várias categorias. Tem muitas histórias e aventuras para contar e confessou que as fotografias que mais o tocam provavelmente nunca as publicou. Tenho muitas histórias até, assim, de repente, lembro-me de algumas imagens, tenho algumas imagens de cabeça que realmente me marcaram, algumas que, até hoje, muitas nem publiquei, sequer. Tenho muitas imagens guardadas, principalmente com lobos, que é o animal que mais me embrulha neste ambiente. e tenho algumas histórias engraçadas com lobos e com outros animais em conjunto também. E eu consegui três prémios dentro dos oito e uma menção à rosa. Um primeiro prémio em aves, um segundo prémio em fauna e um segundo prémio em paisagem. Foi ótimo, muito bom. Foi a pessoa quem ganha mais prémios no festival e não estava à espera, sinceramente, não estava mesmo à espera. Este reconhecimento é gratificante? Muito gratificante. O festival é grande, tem muita gente, tem muitos fotógrafos profissionais bons, do melhor que temos em Portugal. Concorre muita gente boa, muitas fotografias boas e, para mim, foi uma surpresa, foi muito bom, mesmo. São momentos e lugares mágicos no Alto Minho, captados pela lente de um conhecedor nato da natureza, da vida animal e dos trilhos perdidos nestas encostas. Tchau. 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 Tchau.